Música Apresados amigos, amigas, irmãos e irmãs, os nossos cumprimentos e o convite para a reflexão hoje desse documento diretório para a catequese que estamos refletindo é um documento aprovado pelo Papa Francisco em 2020 e eu queria colocar hoje dia 25, dia de São Paulo, São Paulo apóstolo foi o grande catequista, o grande evangelizador que ele esteja então presente conosco, nos motivando a uma catequese que seja realmente adaptada aos tempos de hoje seria a catequese da missão evangelizadora da igreja e nessa missão a igreja tem como, e aquilo que São Paulo também, a preocupação dele de revelar e transmitir a revelação anunciar e transmitir a evangelização, só que a gente tem que pensar para os dias de hoje no mundo contemporâneo eu diria então que o cenário global hoje é preocupante o que é um cenário que gera desigualdade social gera tensões planetárias e uma verdadeira revolução antropológica que afeta a fé então é esta realidade que nós estamos vivendo as novas tecnologias levaram a uma vasta transformação cultural essa transformação que toca a esfera da identidade da liberdade de cada pessoa aí eu diria que a igreja precisa ter vamos dizer assim, na sua catequese criatividade principalmente para apresentar a beleza de Deus olha bem apresentar a beleza de Deus catequese é para isto mostrar que Deus está presente e dar sentido a nossa vida o anúncio do evangelho hoje deve ser evangelizador e missionário na visão de uma nova catequese e isso não pode ser diferente no trabalho realizado pelos catequistas pela catequese dentro do aspecto de ação permanente ação permanente uma ação que seja aberta para todas as pessoas aí que tem sentido aquela expressão adgentes para os de casa mas também os de fora é a expressão adgentes e a igreja ela recebeu a vocação para a ação catequética em forma de saída missionária para formar cristãos como discípulos missionários o primeiro anúncio da catequese é apresentar o amor misericordioso de Cristo esse amor que se expressa no testemunho de fé dos catequizandos então uma catequese que provoque nos catequizandos uma responsabilidade de testemunhar a sua fé precisa ser uma catequese que tira as pessoas da ignorância que as impede de conhecer a sua identidade e vocação na vida da igreja a ignorância impede essa intimidade com a igreja e com Cristo a partir da revelação a igreja catequiza dialogando com as pessoas dialogando com a sociedade mas eu diria também dialogando com a cultura dialogando com as ciências tudo isso para construir a paz esse diálogo é fundamental entre os cristãos entre as pessoas e a catequese então precisa ter estilo dialógico como Cristo fez com a samaritana quem conhece o texto da samaritana Jesus chega ali no poço de Jacó e vem essa samaritana e Jesus começa a dialogar com ela esse diálogo fez com que ela abrisse o coração e abrindo o coração o Espírito Santo começa a agir e olha bem foi um trabalho muito interessante a catequese tem que ter esse dinamismo tem que ter essa forma de agir como agiu Jesus nesse diálogo com essa mulher estrangeira porque judeus e samaritanos eram viviam distantes uns dos outros é no diálogo que acontecem as descobertas das riquezas da pessoa e cada um de nós tem uma grande riqueza primeiro essa riqueza da fé segundo a riqueza da ação do Espírito Santo em nós segundo terceiro nós temos a riqueza das virtudes mas eu diria mais nós temos a riqueza dos dons do Espírito Santo quer dizer a toda uma vamos dizer assim muita coisa assim que vão de coisas que vão nos possibilitando e a catequese trabalhando com isso para fazer esse encontro com Deus nessa transformação do coração como aconteceu na vida daquela samaritana no próximo programa a gente vai continuar eu conto com você o nosso abraço que Deus abençoe em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e até lá do Filho 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 Legenda Adriana Zanotto